Bom galera, essa é minha arma Hatsanga T80 no calibre 4,5, gajan de 60kg e eu vim trazer esse vídeo para falar de uma modificação que eu fiz no conjunto de mira dela, eu modifiquei aqui a massa de mira e modifiquei também a alça de mira dela. A massa de mira eu retirei todo aquele plástico que tinha aqui e confeccionei essa peça em alumínio, fiz um furo aqui que era para ir parafusar a priori, mas não foi necessário porque a cola segurou muito bem. Eu cortei um pedaço da fibra ótica e pus sobre a peça que eu fiz de alumínio, reduzi, passei a lixinha aqui por fora, reduzi bem ela, isso tem me ajudado bastante nos tiros de longa distância. A alça de mira dela eu fiz uma modificação, essa aqui é a original que veio nela e vocês podem estar vendo aí que eu já tinha feito uma pequena gambiarra aqui para diminuir o rasgo dela, mas não foi suficiente porque, em razão de ela ser de plástico, ela tem um pequeno jogo, principalmente essas armas que dão um tranco meio forte, ela costumava sempre desregular. Então eu resolvi tirar ela daqui, eu não mexi nada na arma, eu não furei nada, não mudei furar nada, não. Esses dois parafusos que vocês estão vendo aqui, eles já tinham aqui no bloco do cano e eu simplesmente só comprei um parafuso traseiro aqui para ganhar questão de altura. Então esse conjunto de mira me ajudou muito porque a massa de mira ficou bem fininho e a alça de mira eu fiz de forma que ela já está regulada, eu tomei o cuidado de fazer bem no centro esse rasgo e também na mesma altura da massa de mira em relação ao cano, correto? Então isso facilitou muito os meus tiros em questões de acerto pelo fato de a massa de mira ser menor e também esse rasgo aqui ser menor de forma que eu encaixo perfeitamente a massa de mira aqui nesse rasgo que nem na mira original, porém menor. Então tá aí uma dica para quem tem problema com acertos se a questão é o conjunto de mira da arma, tá aí, eu vou deixar o meu contato na descrição do vídeo, qualquer coisa eu estou aí para auxiliar, né? Então é isso galera.